O arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador Cardeal, Dom Geraldo Magela, se emocionou ontem em Salvador ao comemorar os 34 anos de ordenação episcopal. Na Capela do Divino Espírito Santo, que fica no Instituto Feminino em Salvador, crianças religiosos e amigos homenagearam Dom Geraldo com uma missa celebrada pelo religioso. Dom Geraldo Magela se emocionou ao lembrar da trajetória religiosa. Minha primeira diocese, Londrina, depois do tempo de Roma, trabalhando junto com o Beato Papa João Paulo II, e depois aqui, Salvador, onde já estou há 13 anos, 12 de ministério para Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Eleison, 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 Eleison Eleison, 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 Eleison